Mãe, o homem da NRG chegou aqui, mãe, olha, procurando um talão aqui de outubro, disse que ela falou, não pagou o talão de outubro. Outubro e novembro. Eu tô aqui com ele e ele disse que já tá na lista de corte, viu, o que a gente faz? Ele deu foi bom, agora deu foi bom, pode mandar cortar, porque eu não tenho dinheiro, pode mandar cortar. E eu tenho a certeza que eu paguei esses talões, porque eu tô ficando doida. Vê aí, José, procura, procura direito as coisas. Mulher, eu já procurei já, mãe, não encontrei esse talão aqui, o homem disse que já vai subir ali no posto pra cortar, minha irmã. A senhora esconde as coisas, parece que é tesouro. Bota na escada pra cima. Aí, olha, já vai subir a escada, mulher, eu não posso fazer nada. Ô, meu Deus do céu, passei pra ele, eu quero rasvalar com ele, porque eu tenho certeza que eu paguei, eu não tô ficando doida, meu juiz não tá no pó ainda, não. Que foi que a chicorra não falou aí, ele vai subir a escada? Ele vai subir a escada pra quê, José? Ô, meu Deus do céu, passa a tia que tá na zunha aqui, moça, para de pintar a zunha aqui, com o dinheiro, eu vou já ter que pagar a luz. Ô, moço, desça aí, ela quer falar com você aqui rapidinho, fala aqui, moço, com ela, por favor. É a dona, é a dona? Olha, minha comadre, eu tenho que cortar aqui a luz, eu tá aqui na luz do corte aqui, eu não posso esperar mais não, tem outro lugar pra ir, se a senhora não pagou, eu não posso fazer nada. Depois a senhora vai mandar ligar. Você desça daí, porque senão eu vou subir, vai secar, c******, todo lado. Não me irrita não, Neide, para de cortar a minha zunha, Neide. José, olha, cada presepado, tu vai me pagar. Tu vai me pagar, tu não quer procurar esse talão. Tu não quer procurar esse talão? E desce daí, agora não vai cortar essa luz do c******, vamos lá. Como fazer? Gastar o fenofe de galinha, sem galinha, sem energia, sem fogão, sem creme de leite, e sem batata palha, sem milha e vilha. Faz o prático e rápido. O que você faria se ficasse rico? Pelo que eu me conheço de mim mesmo, gastar o dinheiro todinho e ficar pobre de novo. Amor? Oi? Você já percebeu que o vizinho da frente, ele enche a mulher dele de beijo na hora de sair? Já. E por que você não faz o mesmo? Você tá doida? Nem conheço a mulher do c******. Tchau. Tchau. Obrigado.